Bom dia, bom dia. Está começando mais um Morning Call da Liberta Investimentos, no seu primeira hora, onde a gente comenta sobre o panorama dos mercados. Hoje, sábado, um Morning Call especial. Vamos falar sobre tudo que abalou nesta semana, para a gente começar a semana que vem com aquele pé direito. Comigo aqui, Felipe Nogueira, nosso assessor da Liberta Investimentos. Ele, normalmente, é muito cotado e participa dos nossos Morning Calls diariamente. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem, Thay. Tudo bem, Bruninha. Bom dia para vocês, pessoal de casa. Bom dia, bom dia. E Bruna Nocabúrio. Falei quase certo agora. Falou? Não, não, deu certo, deu certo. Deu? Bom dia, pessoal. Bruna, que é analista CNPI da LS, nossa super convidada aqui. Bom dia, Thay. Bom dia, Felipe. Adorei o convite. E bom dia para o pessoal aí de casa também. Espero contribuir com algumas análises. Óbvio que sim. Vamos começar falando sobre Estados Unidos. Nossa pauta principal da semana, eu diria. A gente teve a última decisão de política monetária na quarta-feira. Fed aumentou juros por lá em 50 pontos base. A gente já esperava esse aumento. Ele, querendo ou não, foi uma desaceleração do ritmo de aperto monetário, já que a gente teve aí outros três aumentos, se não me engano, de 0,75. E as últimas falas e sinalizações, basicamente, acabaram nos mostrando que em 2023, no primeiro semestre, a gente vai ter ainda subida de juros por lá. E no segundo semestre, a gente vai ter manutenção ao invés de cortes, como a gente estava esperando nos últimos meses. Isso preocupou bastante os mercados. Inclusive, teve um FEDBOY de São Francisco nessa sexta-feira falando que, deixa eu até pegar aqui, quase perdi, segura, 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 que eles estão preparados para manter esse patamar por mais 11 meses. Ou seja, a gente vai ter aí um 2023 um pouco difícil para os Estados Unidos. E tudo isso nos leva a uma possível recessão da economia americana. Quero saber um pouco do Filipe, o que ele acha sobre, principalmente, para esse começo de 2023 complicado. É. O mercado estava esperando agora, dia 14, um aumento de taxa de juros ali de 50 pontos base, 0,5%. Veio em linha, beleza. Uma coisa que assustou o mercado é que um terço dos FEDBOYS, eles queriam um aumento de 0,75% já. E a gente provavelmente vai ter um aumento, então, de 0,5% que o mercado está projetando para fevereiro do ano que vem. O que impactou o mercado e que trouxe, acho que até uma certa correção, Bruninha, depois vai para a parte dos gráficos e nos orientar ali melhor, é que a fala do Jerome Powell foi no sentido de que, beleza, a gente tem uma inflação de 7,2%. Eles vão manter uma linha bem dura ali de taxa de juros até essa inflação vir, convergir ali para a meta de 2%. Então, eles vão manter essa taxa de juros até essa inflação ceder, de fato. E o mercado também estava projetando um corte de juros para a final de 2023. Eles falaram, não tem a menor chance de ter esse corte de juros até lá. E a gente já acende um sinal de alerta ali, porque os indicadores dos Estados Unidos começaram a vir um pouco mais fracos. Então, a gente também teve essa semana ali, vendas a varejo caiu 0,6%. A gente teve o CPI que veio abaixo do esperado, quer dizer, os indicadores começam a vir pior. E a gente sabe que quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente tira o dinheiro de circulação, desestimula o investimento em indústria, desestimula a geração de empregos. E aí, todos são afetados hoje nessa economia globalizada. Bruninha, acho que de repente pode... Vamos falar a língua dos gráficos aqui, então, né? Vamos para a tela. Aqui eu trouxe o S&P, né? E aí a gente já vê uma movimentação dele, se a gente for traçar aqui, a gente vê que ele vem caindo, né? Ele vem trazendo topos descendentes, que eu consigo ver o que a gente consegue ver aqui. E essa semana, esse gráfico que a gente fala que esses candles são a movimentação do preço na semana. Então, se eu for ver aqui, ó, então é essa linhazinha aqui que a gente traçou, então cada vez está caindo mais, né? E aí a gente teve na semana passada um candle negativo, dizendo que ele teve uma variação negativa, e nessa semana também uma variação negativa. E a gente tem uma formação dizendo que ele foi, tentou subir, mas os vendedores empurraram para baixo. Então, se a gente for projetar alguma coisa, eu faria uma projeção como se eu estivesse dentro de um canal, e que cabe mais movimentação de queda. Então, o que eu diria? Que a gente consegue ver, que ainda trabalhando dentro desse canal, que S&P realmente, graficamente, tem condições de cair mais. E aí eu alerto o quê para isso? Muitas pessoas querem dolarizar a carteira, né? Ou comprar as ações lá fora, vendo a situação aqui do Brasil. E aí, por enquanto, eu acho que é interessante a gente pensar em alguns investimentos mais focados na renda fixa, porque a bolsa americana ainda cabe um pouquinho mais de queda para a gente se posicionar lá fora. No caso, a renda fixa americana, né? Bons de empresas americanas, pré-pais fixados mais curtos. Aproveitando, então, segunda-feira a gente vai ter um almoço grátis sobre justamente este assunto. Exatamente. Ah, não vou perder como é que é. Renda fixa americana. Como assim? Especialistas ainda. Não me perguntam exatamente quais especialistas. Eu não estou com a minha colinha aqui. Não, mas falando é que eu também quero saber. Porém, meio-dia aqui no canal do YouTube da Liberta, fiquem atentos, então, que teremos esse programa especial aí. Uma coisa de alinca a outra. Nossa, adorei. Perfeito para este momento. É. Me chama. Bom, recessão 2023. Vamos olhar um pouquinho além, eu acho, talvez. Só para deixar os nossos ouvintes. Geralmente, quando a gente fala de aumento de taxa de juros, a gente vê essa fuga de tudo que é mais especulativo em direção a renda fixa, assim. Criptos também, a gente talvez mantenha essa tendência de baixa. Nasdaq, né? Empresas de tecnologia, como é que você vê isso? Então, as criptos, no geral, estão em um mercado bem largado, né? A gente viu que tem negociado bem menos depois do que aconteceu com a FTX, que largou, mandou as criptos para baixo, num processo de falência mesmo. E depois a gente não viu nenhuma movimentação grandiosa. Então, ela está bastante de lado. Não estou vendo graficamente, eu não vejo nada específico para ser feito. Eu não sei muito sobre esse mercado, assim, de criptos, mas pelo que eu ouvi até do próprio Stormer, era esperado que agora, no começo de 2023, essa tendência se revertesse justamente porque a posição do Fed começaria a ser outra, né? Eles começariam, de fato, a pensar em cortar juros a partir do segundo semestre de 2023. Então, a gente tem aí um passo para trás nesse sentido. Então, eu imagino que o mercado de cripto também não seja... O cenário fique ainda pior, né? Europa? Europa? Vamos para a Europa, vamos para a Europa. A gente teve também uma decisão de política monetária por lá. O Banco Central Europeu aumentou em 50 pontos base a taxa de juros. Tivemos dados de inflação de Alemanha, de... Enfim, o Felipe pode... Acho que está na mão aqui os dados da Europa, mas também o cenário... O bicho está pegando por lá. Né? A gente teve aumento de taxa de juros, né? Na Europa também. A gente está agora com 2% de juros no Banco Central Europeu. E surpreendeu um pouco o mercado, porque quando perguntaram a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, se chegariam a 3%, ela falou um mínimo a 4% de taxa de juros para a gente tentar combater a inflação. E aí a gente vê que em vários países, ali, como põe a Europa e Reino Unido, a inflação trabalhando em cima de 10%. A gente tem o Reino Unido, teve um avanço de 0,4% na inflação, já trabalha com 10,7% em 12 meses. E a Alemanha, ela tem um acúmulo de 10%, apesar de ter agora recuado em novembro 0,5%, mas eles continuam com a inflação acima de 10%, cravada ali em 10% nos últimos dois meses. E eles enfrentam tanto a questão do custo energético para a produção, né? A gente sabe que isso deve também contribuir para a recessão, porque está caro produzir o custo energético em função da guerra que a gente tem ali entre Rússia e Ucrânia, que não tem data para a gente ter um término. Isso levou à elevação desse custo de produção junto com o aumento de taxa de juros, que aí desestimula a compra, o financiamento, por exemplo, né? E a Europa, que eu até morei um tempo lá, o pessoal não está acostumado com juros positivos, né? Eu morei nos países ali. Então, trabalhar com juros chegando a 4% é uma outra realidade, né? O que é que tu acha de... Então, graficamente, aqui eu estou com um gráfico de DAX, da Bolsa da Alemanha, e graficamente a gente também tem uma mesma movimentação de baixa, de tendência de baixa, eu conecto esses topos descendentes, a gente fica mais claro que o negócio está caindo, né? Que o preço está caindo. Mas aqui eu já tenho mais um movimento um pouquinho mais otimista quando, nas últimas semanas, a Bolsa começou a dar uma subida. Esse é o DAX 30 da Alemanha, né? Isso, da Alemanha. A gente teve duas semanas negativas, essa semana está negativa, semana passada foi negativa, e nas semanas anteriores, né? A gente vê que ela teve uma variação muito pouco positiva. O que a gente imagina? Que ela precisa cair um pouquinho mais, e aí sim, talvez, fazer um movimento que venha para cima. Mas, ainda acredito que ela cabe um pouquinho mais de correção, que ela subiu e já está num movimento um pouco de cansada. Lembrando que os gráficos, na verdade, a gente consegue ver uma movimentação de preço, né? Então, a gente consegue ver a localização de grandes fluxos, de grandes fundos, de grandes empresas, deixando esse rastro. E ele, geralmente, antecipa um pouco as notícias, né? Um pouco mais da expectativa de mercado. Então, ele está um pouquinho mais bonito. Acredito que fazer uma queda seria uma queda, uma correção importante e interessante, para depois a gente ver se a gente consegue já embarcar num movimento de alta. Perfeito. Vamos entrar em Ásia, já? Bom, a gente tem visto, então, novos casos de Covid pela Ásia. Ontem de manhã, até, eu brinquei no Morning Call com o Felipe de que a Ásia, nesse momento, está funcionando como uma gangorra. A gente tem novos casos. Aí, a gente, de repente, tem aí uma expectativa de que o governo comece, de novo, com as restrições pesadas por lá. No entanto, o governo vem e diz, não, espera aí, vamos flexibilizar mais. Até porque a gente tem visto protestos nas últimas semanas, né? Então, ele tem que acabar sabendo manter essa gangorra muito bem. O que que tu poderia comentar mais sobre a Ásia, Felipe? A gente tem um histórico, assim, a gente tem um governo agora na China mais intervencionista, né? Que a gente viu que, meses atrás, proibiu que as empresas de educação aferissem lucros, daí jogou as empresas para baixo. Eles falaram também um pacote de 145 bi de estímulos para a economia, que até agora a gente não tem uma definição exata de como vai ser isso. Bem lembrado, bem lembrado. E os dados da China estão vindo pior do que o esperado. A gente teve, por exemplo, a produção industrial, agora em novembro, ela cresceu 2,2, sendo que em outubro foi de 5%. Então, a gente está com esses indicadores vindo pior. O governo chinês, ele viu isso, né? E aí, eles pensaram em trabalhar na atenuação, então, daquela política de Covid-0. Provavelmente, o que os especialistas ali, eu tenho visto, Deutsche Welle, alguns canais de fora, assim, é que eles vão fazer algo parecido com o Brasil, eles vão fechar, vão abrir, vão fechar, vão abrir, porque eles viram que teve um impacto muito grande nos indicadores econômicos. Um ponto importante também, que alguns analistas lá de fora, eu tenho observado o pessoal falando, é que vários micro, médios, empresários, eles quebraram, e esse pessoal está indo para a força de trabalho, né? Então, a gente já está falando aí de uma segunda, terceira geração daquele pessoal que em 2008, de 2002 a 2008, saiu dos campos para a China, mais de 200 milhões de pessoas, já está em uma geração em que as pessoas estavam recebendo mais, era uma mão de obra mais cara, e a gente viu várias indústrias saindo, inclusive, da China, buscando Vietnã, buscando Indonésia, Índia, isso talvez ajude a baratear um pouco a mão de obra chinesa, né? E uma coisa que começou agora a surgir no radar, é o governo do Biden, agora dia 16, eles falando em colocar restrições a importações de produtos de tecnologia da China para favorecer o mercado interno deles. Como a gente tem uma dependência muito grande, né, da China, alguns pontos preocupam, eu acho, né? O desaquecimento econômico preocupa por quê? Porque a China é um dos maiores consumidores de petróleo Brent do mundo, né? Isso faz com que o petróleo Brent, eles acelerando economicamente, o petróleo Brent, ele recue também. Isso afeta diretamente a Petrobras, que é o petróleo de referência para a Petrobras. E, por outro lado, por eles terem uma política mais intervencionista nesse governo, isso lembra que talvez eles investam mais em infraestrutura. Infraestrutura é consumo de minério e de aço. Então, de repente, até a Bruninha, quando a gente começar a falar de Brasil, mas pode falar de China também, vê, de repente, como é que está Petrobras, como é que está Vale, né, eventualmente alguma outra empresa ali, mas acho que elas acabam sendo afetadas e a gente tem que acompanhar a China de perto, né, para essa hiperdependência que a gente tem da China, né? É, perfeito. Acho que a gente já pode pegar esse gancho, Brun, para a gente entrar em Brasil. Beleza, só vou passar aqui o petróleo, então, já que tu falou do petróleo, a gente também vê uma tendência de baixa, vê que essa semana ele operou na baixa, está sendo negociado a 79 dólares aqui, 79,5. Semana passada foi uma semana de baixa, né, a semana, nos tempos anteriores também, a gente viu um movimento, o movimento maior que a gente vê no gráfico é o movimento de queda, quando ele sobe, ele sobe com muito menos força e continua caindo aqui. Então, a gente ainda continua mais pessimista ou vendo essa movimentação de baixa para o petróleo. Mas já é um movimento, assim, um pouco mais fraco, que eu diria, se a gente comparar com os gráficos do S&P, que a gente viu, e a gente viu também da Bolsa da Alemanha. Então, algumas movimentações um pouquinho mais fracas, mas ainda continuando caindo. E aí, se a gente for dar uma olhada aqui no Brasil, já deixa eu só puxar aqui o profit, se a gente for dar uma olhada aqui no Brasil, a gente também vê o IBOV de duas semanas, esse semanal, né, nessa semana a gente caiu aqui, uma variação negativa de 4,34%. Semana passada também tivemos uma queda de... Só colocando aqui em cima para eu conferir certinho. De quase mais 4%, é 13,94%. Então, a gente viu essa movimentação bem forte no Ibovespa também. Quando a gente fala de Petrobras, a gente já fala de um gráfico bem... Bem... Bem ruim... A gente já fala de um gráfico bem ruim, a gente abriu com gaps, assim, que o mercado ficou bastante pesado, né, a gente vê... Esse aqui é um gráfico diário. A gente viu que ele, nessa semana, fez uma movimentação bem para baixo, inclusive com um gap, mostrando bastante exagero também de mercado. E quando ele sobe, ele sobe com pouco... A gente até pode ver volume financeiro, por exemplo, um indicador, né. Aqui a gente tem quando o Petrobras cai, cai com um volume bastante alto. Eu estou comparando barras. Não preciso entrar em detalhes de volume financeiro. E quando ele sobe, ele sobe com um volume bem fraquinho. Hoje subiu 0,05, quase nada. E a gente ainda vê uma movimentação, graficamente falando, de que Petrobras consegue cair um pouco mais, saindo dessa zona aqui, caindo com bastante força, com bastante volume financeiro. Então, possível que a gente veja ela trabalhando em patamares ainda menores. Perfeito. Acho, já que a gente entrou em Brasil, acho quase impossível a gente não comentar das pautas políticas, até porque foi o que norteou essa semana no mercado brasileiro. A gente teve a diplomação do Lula na segunda-feira, tivemos depois anúncio do Mercadante para assumir BNDES, a gente teve falas do Lula criticando bastante privatizações. Então, a gente tem uma série de pautas políticas que vão continuar até o final deste ano. E aí eu queria que o Felipe puxasse aqui uma teoria dele. Não tem teoria. que ele veio comentando aí durante essa semana sobre o que a gente pode esperar do patamar do IBOV para esta reta final do ano. Para a próxima semana. Primeira coisa, o mercado não está nem aí porque eu acho. Esse é o primeiro ponto. Importa o que a gente vai fazer a partir da movimentação do mercado. Eu tenho mais dúvidas do que qualquer coisa. Se a gente fala internamente, acho que tem muita gente também que está bem dividida. Alguns mais otimistas, outros mais pessimistas. A gente teve a live essa semana com os clientes. Nosso comitê de investimentos. Do nosso comitê de investimentos. Que está na íntegra, na Liberta Play. O link fica aqui na descrição deste vídeo. Então, se você quer conferir, confira. Ficou muito bacana. A gente teve duas visões completamente diferentes para 2023. Um bate-papo bacana entre Fernando Ursch e Stormer. Eu só vou dar um spoiler aqui. O Stormer falou que já tem quase 90% do seu patrimônio dolarizado. Então, se isso não fizer vocês olharem este vídeo, eu não sei o que faria. Primeiro ponto, quando eu vejo bolsa, eu sempre gosto de acompanhar os estrangeiros e ver a parte fundamentalista da bolsa. Tenho a minha origem ali de contador e advogado trabalhando em corporações de empresas. Eu sempre vejo primeiros números antes dos gráficos. E aí, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Os estrangeiros, eles estavam, no início dessa semana, mais ou menos com 220 mil contratos comprados do mini índice. Teve vencimento agora, a gente vai para o G23. Teve vencimento agora na quarta-feira. Eles reduziram um pouquinho para 153 mil contratos, mas pode ser muito em função de vencimento de contratos. Mas eles estão muito mais comprados em mini índice do que no mini dólar. No mini dólar, eles estão vendidos em 51 mil 261 contratos. Então, geralmente, nesse ponto é quando a bolsa vai para baixo. A gente teve a manutenção de taxa de juros, 13,75. A gente estava esperando que a partir do início do ano que vem, a maioria do mercado estava esperando já começar a falar em cortes. E aí, a gente teve uma movimentação contrária. O Campos falando o seguinte, se vocês vão não seguir uma saúde fiscal, uma política fiscal adequada, eventualmente a gente vai ter, inclusive, aumento de taxa de juros. Então, o Brasil está com uma das taxas mais altas, se não a mais alta no mundo todo. Então, para a renda fixa, acaba também sendo uma coisa interessante. E o assessor, a gente trabalha sempre com as quatro caixinhas. A gente tem os núcleos especializados aqui dentro da Liberta, de planejamento patrimonial, se você vai ter holding familiar, crédito, parte de previdência. Mas o assessor, ele vai sempre olhar fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, junto com o pessoal da LS, com o pessoal da análise, e ativos internacionais. De fato, muita gente dolarizou nesses últimos meses, principalmente, como a gente falou, buscando renda fixa, atrativa, lá fora, esperando o momento ideal para a gente comprar as ações. Mas renda fixa, taxas estão muito altas. E ontem, na semana, o pessoal falou, o Matheus, inclusive, falou, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de cortar essa Selic. Por quê? Porque a Europa, os Estados Unidos, subindo taxa de juros, a gente precisa se manter pelo menos competitivo, senão o pessoal tira o dinheiro daqui e vai buscar essas taxas em países mais seguros que o Brasil, mas também por causa dessa política fiscal. Então, ativos atrelados ao CDI, por exemplo, e a gente vai ter a marcação a mercado, e você tem um vídeo aqui também falando sobre como que é a marcação a mercado. A partir do dia 2 de janeiro? É, a partir do dia 2 de janeiro, os ativos, principalmente aqueles de IPCA, que acho que são os que oscilam mais, eles vão trazer a marcação a mercado e provavelmente vão até assustar alguns investidores iniciantes. O de CDI já varia um bem menos. E a gente deve manter, então, esse CDI que acompanha próximo ali a Selic, eles devem ficar mais resilientes, ficar fortes por mais tempo. Então, é bem interessante também para as carteiras. A gente teve outras pautas que mexeram bastante o mercado, queria até saber de vocês aqui o que vocês acham, que é lei das estatais. Uma coisa bem interessante foi o seguinte, o Rodrigo Pacheco, ele disse na sexta-feira para a CNN que só deve ficar a votação para 2023. Então, isso surpreendeu um pouco o mercado também. E segundo ponto, orçamento secreto. A votação, desculpa, aquela votação que a gente tinha dito de passar de 30 dias para seis meses. A gente teve uma mudança essa semana que a gente tinha uma quarentena de 36 meses, eles queriam passar para 30 dias. E daí, no morning call de ontem, sexta-feira, a gente comentou que seria um mínimo de seis meses. E eles também estão aumentando a verba pública de publicidade das estatais. Então, vai voltar aquela propaganda de Correios, de repente, até em estatais que não têm concorrência, eles vão fazer as propagandas públicas. Então, são temas que nortearam essa semana. Lei das estatais. Impactam muito nas estatais, né, Bruno? Exatamente. A gente já viu o impacto essa semana, a gente viu o Banco do Brasil, o Petrobras, fazendo movimentos bem agressivos para baixo, bem exagero de mercado também. Quer de repente ver um Banco do Brasil? É, Banco do Brasil até que já está na tela, se colocar até no gráfico semanal, a gente vê que ele caiu bem, fez uma movimentação forte, com uma variação de quase 6%, 5,99%. Então, só em função dessas notícias ali. Mas, graficamente falando, assim, eu acho que a gente está falando só notícia ruim, né, mas, no geral, está tudo ruim, mas eu gosto muito desse clima de pessimismo, assim, esse clima de canhões porque pode ser boas oportunidades, né, a gente pode estar muito próximo de um fundo. Então, acho que um papel de empresas que são boas, que obviamente que têm fundamentos, a gente está usando o gráfico aqui porque fica uma maneira mais fácil de ilustrar o que aconteceu com o preço delas, mas eu acho que cabe entrar em contato com o assessor e entender um pouquinho mais sobre esse tipo de ação. Mas, a gente vê que trabalhou numa região de fundo, né, uma região bastante um pouco de exagero de mercado. Reflexos, né, isso, é, então a gente está trabalhando com preços aqui de julho de 2022, então bateu numa região de suporte, depois fez outra uma movimentação bem forte para cima, então acho que a gente pode estar perto de oportunidades de algumas empresas, a gente aproveita essas notícias tão ruins, assim, esse sentimento apocalíptico, né, de que tudo vai dar errado porque possivelmente a gente está perto de oportunidades de boas empresas a valores baratos, mas a gente viu essa movimentação bem forte para baixo e Petrobras também não foi diferente, Petrobras, inclusive, né, como eu falei, teve até gap, né, então quando tem gap e quando não tem negociação, não estava ninguém interessado em negociar nessa região e ela, na semana, também deixou um candle aqui bem, bem negativo, caindo 10, e 76%, então o que que a gente pode até pensar que até um possível repique para quem é trader, para quem gosta de operações mais curtas que também são disponíveis na Liberta, a gente também pode pensar em alguma operação de volta a essas médias, né, tipo, o mercado vê assim, epa, exagerei, acho que não precisava de tanto, então ele, geralmente o preço volta um pouquinho, então eu acho que temos sim boas oportunidades de algumas empresas e aconselho quem está em casa consulta o seu assessor da Liberta e... Lembrando que clientes Liberta tem condições especiais dentro do site da LS, tem condições especiais, fala com o seu assessor, fala com o seu assessor, fala com o seu assessor aí, nós fazemos, damos um jeitinho, exato, tá? Agora Felipe vai comentar outras pautas do doméstico aqui? É, uma outra questão que pegou, né, só a gente tendo uma visão sistêmica do que está acontecendo, o Congresso, o dito Centrão, né, a partir de 2020, eles passaram a ter direito a determinar a parte da destinação orçamentária federal, né, então, isso daí foi um grande avanço para o Centrão e que permitiu que o Bolsonaro fizesse, por exemplo, o marco do saneamento, né, o marco hídrico e conseguisse algumas mudanças trabalhistas, por exemplo, o marco importante. Veio o PT, nesse primeiro momento chocou um pouco o mercado, porque eles vieram muito com o discurso à esquerda, né, então isso daí trouxe um, você viu, inclusive, se viu, inclusive, economistas que tinham apoiado o PT durante o processo de eleição falando, ó, boa sorte, né, estamos saindo, abandonando lá, a gente fez o boa sorte também, e não foi intencional, não foi intencional. E aí eles falaram... E até falando, poxa, não esperava que seria dessa forma, mesmo o PT falando em campanha já dando sinalizações, de que sim, seria, ele seria uma agenda mais radical. É, e aí o Congresso, ele se colocou na posição seguinte, ó, se vocês tirarem o orçamento secreto, né, que basicamente são os congressistas não identificados, falando com o relator, ó, a gente vai destinar tal verbo para tal coisa, tal verbo para tal coisa, a gente não identificou o congressista, e aí o relator, ele só agrega todos esses pedidos e passa para o presidente. Se vocês tirarem isso, e essa questão está em julgamento no STF, inclusive, já tem cinco votos a favor para barrar o orçamento secreto, quatro votos contra, segunda-feira a gente deve ter essa decisão, tá, a gente vai bloquear todas as votações se vocês quiserem para 2023. Aí o PT, ele voltou atrás, eles começaram, inclusive, teve uma mudança entre quinta e sexta-feira, o Haddad falando, o APEC de estouro de gastos, não, vamos colocar uma ancoragem de tempo de no máximo um ano, né, o Lula falando, ah, talvez o orçamento secreto não seja uma coisa tão absurda assim, então eles começaram a voltar atrás em relação a isso, suspeita-se até, inclusive, que o STF vai autorizar agora, o Nesio falou um pouco disso na sexta-feira, tá, esse orçamento secreto vamos esperar para segunda-feira o que vai acontecer, né, e começou também aquele vela, a velha política de troca-troca, a gente teve essa semana, inclusive, o Lira, do Congresso, falando, ó, eu consigo 150 votos para o PT para ele aprovar essa PEC do orçamento e você me dá o Ministério da Saúde, quer dizer, eles vão chegar a 40 ministérios, vão distribuir ali para eles conseguirem ter esse apoio e a tendência é que, pelo menos o PT, espera, tem duas teorias, né, ou a gente vai acabar daqui a um ano e meio, né, tem gente que defende isso, tem gente que defende que temos um fundo e que o PT, ele vai um pouco mais ao centro, as coisas estão descontadas e talvez seja uma grande oportunidade, né, o que vai acontecer, eu não sei, e aí tu tinha falado, eu vou falar um pouquinho, é, 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 existe a teoria da conspiração também que é o PT num primeiro momento ele queria marcar o fim do governo Bolsonaro com a Bolsa, tipo, lá embaixo, dólar lá em cima, para daqui a quatro anos, né, ele falar, ah, a Bolsa subiu 45%, o dólar caiu 30%, olha o que fizemos de bom, né, e talvez, talvez, uma notícia que a gente falou essa semana também, o pessoal da Bloomberg fez uma pesquisa com, é, as ações de gestores, gestores, exatamente, e mais de 60% dos gestores apostavam já numa recuperação de China a partir de 2023, e aí eu me pergunto, se a gente começa um governo com a Bolsa muito baixa, um dólar alto, e se de repente a gente tem uma recuperação de China, e nos últimos dois anos a gente pega um ciclo de alta de commodities, é tudo que o PT vai querer para uma reeleição, inclusive, que 2023 é o ano das commodities, né, já tem essa... Sim, tem, tem essa ideia. E aí a gente teria um cenário perfeito, né, para um, ou o Lula disse que não vai se candidatar mais, mas eventualmente tem um Haddad para 2026, né, e a gente deve ter ou volta o Bolsonaro e Haddad, ou o Tarcísio e Haddad, provavelmente deve ser essa bipolarização para 2026, isso, não sei o que vocês acham. Bruno, tudo faz sentido, né, não, tudo faz sentido, eu acho que, que sim, a Bolsa pode cair um pouco mais, pode ser uma estratégia interessante de governo, né, se a gente for pensar nisso, acho, assim, no mínimo inteligente, não é o que a gente quer, mas é uma estratégia inteligente, se a gente for pensar em governo, se a gente for pensar em reeleição, se a gente for pensar em mostrar resultados, é bem legal, bagunça tudo para depois mostrar que arrumou. É porque a gente tem aí o vai e vem de ministro, de presidente PNDES, Petrobras, meu Deus, durante semanas, né, então parece ser aquela coisa de vamos largar esse nome para o mercado, vamos ver o que acontece ali, vamos largar esse outro nome. Tem muito isso, inclusive, eu não tenho certeza, mas o pessoal estava sondando Dilma, inclusive, para a presidência da Petrobras. Da Petrobras, eu ouvi isso, achei um absurdo, mas tudo bem. Por quê? Mas, então, aí, vamos para vendido. O bom da bolsa, o bom da bolsa é que a gente consegue ganhar dinheiro na queda e na, graficamente falando, a gente pode falar, nossa, isso está muito caro e isso está muito barato. Você gosta de estratégias, assim, quando a bolsa cai muito do tipo venda de put e compra de call e quando a bolsa está muito esticada de repente vender call para fazer dividendos sintéticos ou comprar put para seguro de carteira. Você fala isso nas salas, gosta? Eu não falo muito, eu faço isso, né? Eu como analista não posso operar papel, que eu passo indicação, mas, então, eu trabalho muito com opções para a minha própria carteira e eu faço isso muito, mas, geralmente, a gente não fala até porque opções, a gente precisa de um pouco mais de tempo de mercado e de um conhecimento um pouquinho maior. Eu já acho a bolsa que a gente fala de uma maneira tão complexa, eu acho meio estranho, mas a gente fala sempre de uma maneira tão complexa, tão técnica, que falar de opções eu acho ainda um pouco mais complicado, mas é bem importante e é bem interessante, assim, eu falo que no mercado financeiro a gente consegue ganhar dinheiro com praticamente tudo, a gente consegue ganhar na alta, na queda, com opção, fazendo seguro. Dependente do nosso cenário aqui, se a gente está otimista, pessimista, enfim, fica aí o recado de que sempre tem saída. Sempre tem saída, ou vai ser a renda fixa ou variável, ou tu vai comprar do vendido, dolarizar, sempre tem saída, eu nunca estou de mau humor, porque sempre tem uma boa oportunidade. O Rafi fala isso muito, a bolsa tem oportunidade todo dia. Muito bom, perfeito. É verdade isso. Bom, comentar só aqui, puxando também, PEC da transição, que saiu um cálculo divulgado pelo Tesouro ontem, mostrando que a PEC da transição, tal como aprovada no Senado, elevaria a dívida bruta a 81% do PIB em 2026. Sem ela, a proporção seria de 79%. Eu escutei, acho que tem valores maiores, próximo a 90%. Ainda piora o Senado. É o custo do Brasil. E quem paga tudo isso, a gente lamenta às vezes um pouco, mas a Bruna até pode se aprofundar ali nas empresas, mas, por exemplo, bancário, sistema bancário. Até onde eu sei, quando a gente tem uma inflação muito alta, a gente tem uma demora para passar isso no repasse salarial, para o salário do trabalhador ser reajustado, então a inflação vai corroendo o poder de compra dele até ser reajustado, porque geralmente é anual, isso daí, através de negociação sindical e tudo. Já quem consegue salvar algum dinheiro, e é geralmente essas, por isso que as políticas populistas acabam favorecendo, às vezes, os mais ricos, e os bancos, durante o governo do PT, tiveram um lucro muito grande, eles conseguem trabalhar com esse prédio maior, tipo o financiamento de um imóvel, por exemplo. Quando os juros estão muito altos, você vai pegar juros ali de 8, 9, 10%, financiamento de imóveis. Quando esses juros começam a cair, muitas vezes as pessoas não vão renegociar essa taxa de juros, então você tem um tempo em que os bancos vão lucrando bastante com esses prédios bancários. Então, talvez bancos, eu não sei o que você acha, possam vir a se beneficiar desse cenário, o pessoal fala muito também em construção, talvez se utilize um pouco de fomento, de política, Minha Casa Minha Vida, enfim. Setores que vão se beneficiar, em 2023 está começando. É, falavam muito em construção civil, educação também, pode ser aí uma resposta. O que você acha, Bruno? É, bancos, o setor financeiro da Bolsa é um dos setores que eu mais gosto, porque é difícil ter algum problema com o banco. a gente tem um perfil aqui de Brasil que a gente consegue ter um spread bancário muito grande, principalmente quando a gente fala de taxas altas, né? Então, é diferente quando a gente estava com a Selic a 2%, você vai pegar um empréstimo, a taxa é muito menor, a gente é 2%, a gente não tem muita margem, mas a gente está a quase 14%, a margem é gigante. Então, sim, acredito que bancos é uma boa opção. Talvez o Banco do Brasil tenha um pouco mais de volatilidade em função de ser estatal e essas notícias que vem saindo todo dia, então é para quem tem um pouco mais de estômago, mas eu acho que alguns bancos que a gente fala de Santander, de Itaú, é Santander, então, enfim, esses bancos ali que são os grandes bancões, eu fico bem tranquila e acho que é uma boa oportunidade de investimento para 2023. Bacana. Bacana, bacana. Vamos encerrar? Alguém tem mais algum recado aqui importante? Acho que... Uma palavra para a semana que vem, uma palavra que vocês acham que vão definir a semana que vem. Desafio. Oportunidades. A gente só falou de coisa ruim, ele falou oportunidade. Para mim, é oportunidade. Eu gosto do sangue na tela. Eu também gosto do sangue na tela, mas acho que vem um pouco mais de sangue. Vem. Mas o raliz de Natal do último, de 2022, começou na primeira semana de 2022. Sim, de janeiro, começou em janeiro. E aí, foi até março. A minha visão é bem o seguinte, eu acho que quando tu falou dessa de estragar a bolsa, estragar, levar o dólar à altura, fez também bastante sentido. Até porque quando a gente leva a bolsa, tá barato, mas tá todo mundo com medo. Só que se ela cair mais, vai ficar na cara, fala, ei, tá barato, tá de graça, meu irmão. E aí começa... Tu consegue colocar um site? Claro. O do Oceans 14, do PL, da bolsa. Acho que é só legal pra gente ver. Ou por causa dessa... Oceans 14 e aí P barra L. 14 PL, vamos ver. Esse site eu não conheço. Aproveitando e dei improviso. Este aqui? É, desce ele, pode descer. É, rapaz. Desce ele, desce ele. Mostra pra cá. Ah, já vi, já vi, já vi esse site. Aqui, ó. A gente tá abaixo, o preço dividido pelo lucro das empresas tá abaixo da crise de 2008. É abaixo do auge da crise do coronavírus. Do covid, é. Pode ser que a gente tenha uma recessão, o lucro caia, né? Então, a relação de PL vai se adequar mesmo que a gente vinha falando de tributação. PL, a gente pega o preço de uma ação dividido pelo lucro que ela gera, né? Então, preço dividido pelo lucro. Porque a gente fala PL é o quê? Patrimônio líquido? Não, é preço, lucro. Então, e é uma das formas, quem gosta, quem faz análise, quem gosta, é uma das formas da gente saber se uma ação está barata ou não, né? Então, se ela tem, pelo menos ela tem o preço, a gente sabe que não é negativo, dividido pelo lucro, então, se o lucro é positivo, ela tem lucro, então, ela tem uma relação de estar barata. E realmente eu não tinha visto isso, mas está fantástico. E aí o preço, o PL, ele pode subir ou pelo preço subindo, né? Mas também pelo lucro caindo. Que aí a gente fala em recessão para 2023. Então, a gente pode ter alguma coisa vindo daqui também, né? Por isso que eu gosto de empresas resilientes, longo prazo. Por isso que você falou, oportunidades. E oportunidades. Sim, oportunidades. Para quem gosta de longo prazo, oportunidades. tem uma boa forma de terminar o programa de hoje. Com um pouco de otimismo, né? Óbvio. Ah, eu adorei. Bom, obrigada, gente. Obrigada, Bru. Obrigada, Felipe. Obrigada a vocês. Eu adorei. Beleza. E segunda-feira a gente está de volta. Até logo. Até mais. Até. Tchau. Tchau.